Os benefícios de andar de bicicleta são... Pato, cala a boca! É ganso. Não é ganso não, é pato. Oi, gente! No quinto episódio, a gente recebeu o comentário de um internauta falando que sim, é importante respeitar o ciclista, mas que também é importante que o ciclista respeite o pedestre. Então a gente resolveu fazer um episódio com dicas de segurança e de boa convivência para o ciclista e também para o pedestre. Vamos? Tome cuidado com as portas de carro e principalmente com os cruzamentos. Sempre que você for virar para a direita ou para a esquerda, é legal mostrar a intenção. Andar de bicicleta O ciclista tem vários benefícios. É mais rápido do que caminhar. É econômico. Não paga passagem, não paga estacionamento, gasolina, emplacamento, IPVA. Faz bem para o corpo. Aumenta a endorfina, diminui o estresse, faz bem para o coração. Ajuda a manter a boa forma. Ajuda a reduzir o gás carbônico. Então faz bem para o meio ambiente. Aumenta a produtividade no trabalho. Faz você driblar os engarrafamentos.